Vocês conhecem a família do cantor Zeca Pagodinho, casado com a empresária Mônica Silva há 36 anos. Eles são pais do Luiz Carlos, da Maria Eduarda, da Elisa e do Eduardo. Também tem quatro netos, o Noah, a Catarina, o Miguel e o Domênico. Zeca também era pai do Elias, fruto de um outro relacionamento anterior. Elias faleceu em 2015. Luiz Carlos tem 32 anos e é casado com a psicóloga Thaís de Souza. Juntos, eles são pais de Miguel, que nasceu em junho desse ano. Luiz é diretor do Instituto Zeca Pagodinho, que transforma a vida de crianças e adolescentes. Elisa é designer de moda e mãe do Noah, de 12 anos, e do Domênico, de 3 meses. Ela é casada com o sufista Igor Pitazi e é dona de um bazar de roupas. É, a Maria Eduarda é a caçula e foi adotada em 2004 pelo casal. Eduardo é o filho mais velho, com 34 anos. Ele é pai da Catarina. Ambos preferem não expor muito a vida pessoal nas redes sociais. Tem uma curiosidade. É, o filho mais velho, Luiz, faz aniversário no mesmo dia do pai. Discretos, eles não compartilham muitas fotos e registros nas redes sociais, mas estão sempre reunidos em família. Demais, né?